A multinacional total se junta aos esforços do Governo no combate à Covid-19, constituído por 12.500 quilos do Governo da Norte e 6.000 regentes para a PCM. E acabamos de receber neste momento o protocolo. Constitui uma importante contribuição, portanto, para o nosso, para o fortalecimento da nossa capacidade de diagnóstico e, obviamente, vai contribuir com os esforços de melhor controle da pandemia. Gostaria, antes de mais, de agradecer a presença de todos nesta cerimônia e manifestar o meu apresor especial pela presença de Vosa Excelência, Senhor Ministro. Para continuar a implementar as medidas que se imponem. O apoio extendesse a realidade só no curso de uma enfermaria de 50 camas do Hospital Provincial de Canva, para continuar a implementar as medidas que se imponem. A nossa colaboração com a total tem que correr desde o início da presença de mim aqui no nosso país. Então, neste contexto do reforço da capacidade do Serviço Nacional de Saúde na área de diagnóstico e biografia. Música Legenda Adriana Zanotto